E atenção que essa é uma dica ótima para quem procura um sofá 100% couro. Este aqui, três lugares que nós estamos vendo com várias cores para escolher, custa só. Cinco parcelas de R$ 239,40 aqui na Plenitude. E se precisar de um sofá cama, olha só o Vênus com teflon que não adere a água. E olha só, com colchão de mola, super confortável. Cinco parcelas de R$ 198,00. Agora, olhe para mim, olhe para mim, que eu vou mostrar para vocês esse tecido teflon, que é como vai o sofá cama. Está vendo? A água não adere. Olha só que maravilha. É só ligar. São nove endereços de Plenitude para vocês. 0800 12 49 90. Se eu fosse você, não perderia.